E essa eu quero mandar especial a minha grande fã e amiga Ilma e a turma da Baixada Santista Eu sou a flor do mamãe, me apaixonei por um boneco E ele nega de se apaixonar, nega de se apaixonar, nega de se apaixonar E ele nega de se apaixonar, nega de se apaixonar, nega de se apaixonar, nega de se apaixonar E ele nega de se apaixonar Já estou com o meu amor do plano Ai, ai De desenganos vou ter um treco E ele nega de se apaixonar, nega de se apaixonar, nega de se apaixonar E ele nega de se apaixonar E ele nega de se apaixonar, nega de se apaixonar, nega de se apaixonar E ele nega de se apaixonar Se no dia eu não te atar, o neca juro vou me estarrapar, não tem sentido viver sempre, eu lembro, meu marmo lengo. Se no dia eu não te atar, o neca juro vou me estarrapar, não tem sentido viver sempre, eu lembro, meu marmo lengo. Ah, eu não consigo viver sem o anjinho de seus teclados, e ele nego de se apaixonar, nego de se apaixonar, nego de se apaixonar. E ele nego, me está apaixonar, me está apaixonar, me está apaixonar, ele nego.